Música Vamos fazer que um move é lavar a bagada na pedra. Para as 22M são 22, vamos contá-las. Olha o carro. Está quieto. Já desde os 22M. E depois o outro lá no Youtube, ele queixa-se que estas praxas... 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Eu tirei duas, peraí que eu tirei duas. Peraí, 13! Eu agora não me estou perdendo as contas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20 e 22. 10, 18, 19, 19, 19, 20 e 22. Proc, queres-me de por ti! Não, não, queres ficar aqui o meu. Já lhe mandei duas pontapés. Toda não tem que ser marcado é por pagar. Profc! Queres que isque a os bota tamengo? Ora, disse que já lhe mandei duas pontapés. Faltam 7! Falta-o do Pai que te apartas! E o Pai que te apartas! Não, aí dói! É! Tu é? É pois! Ah, não! Já deixes duas lá embaixo! Faltam 20! Não vou para o carro. Estou a falar sério. Não, aí não. Vai para ali. Vai para ali. Eu não quero chegar com isso. Eu dou só um regedão, isto é rápido. No colete. É no cu. Onde é que vais? Fala quieta. Alguém vai fugir, hein? Alguém movimento? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Fala aqui, filha. 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 É, mas um beijo, pá, para a perda do palco.